Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo aqui no nosso Vida de Casada TV Bem, antes de começar o vídeo, eu queria falar que eu tô muito, muito feliz Quem me acompanha no Snap já compartilhou a minha felicidade Porque a gente completou uns 10 mil inscritos aqui no canal Gente, pode parecer muita pouca gente pra algumas pessoas Mas no início do ano eu tinha mil inscritos Eu fiz um sorteio de mil inscritos Quem quiser ver os vídeos antigos vai ver aí no canal E eu tô muito feliz porque já estamos em outubro Não, setembro, né? Hoje é 30 de setembro E a gente conseguiu completar os 10 mil inscritos Eu tô muito feliz e eu queria agradecer a todo mundo que já se inscreveu Muito obrigada, muito obrigada por todos os comentários, curtidas, dicas Muito obrigada de coração por vocês estarem aqui comigo Prometi pra vocês, né? Eu tô pelo AP, prometi no Snap, prometi aqui no canal também Só que quem me acompanha no Snap sabe que essa semana eu fiquei sem voz Fiquei muito louca Inclusive minha voz ainda não tá 5% E eu queria gravar um vídeo, um tour pelo AP, bem bacana Então eu prometo pra vocês que na semana que vem vai ser o vídeo do tour pelo AP Então aguardem porque semana que vem o vídeo tá no ar Não sei se na quarta ou no domingo Porque eu quero fazer uma coisa bem bacana E mostrar todos os detalhes da minha casa pra vocês Acabou que eu nem ia gravar vídeo também pro canal hoje Porque eu fui gravar na segunda-feira Mas minha voz tava muito ruim Então eu acabei de chegar de viagem, eu tava em Brasília, né? Eu fui pra Brasília pra dar o curso, depois voltei pra Brasília até ontem Pra poder participar de um evento com a minha amiga Bel, a convite dela Muito obrigada Bel, beijo E eu acabei de chegar em casa hoje, é quarta-feira Então vocês vão ver esse vídeo praticamente em tempo real Se Bel, eu vou tacar a mesma roupa na hora que eu soltar esse vídeo Eu vim ligar a câmera hoje que minha voz já deu uma melhorada Pra poder gravar um vídeo pra vocês E aí eu precisava de gravar um vídeo mais prático, um vídeo mais rápido E foi por isso que eu resolvi gravar uma tag Eu perguntei no Snap também se você tinha alguma tag Mas algumas leitoras mandaram algumas tags maiores E também algumas sugestões que eu já tinha respondido aqui no canal Então eu andei pesquisando uma tag bem legal pra gente poder responder por aqui Gente, minha voz tá chata, mas por favor Continua assistindo o vídeo, por favor Eu andei pesquisando algumas tags E eu achei a tag do supermercado Quem criou parece que foi a Lara Baião Não sei se tá certo, se não tiver certo vocês me corrijam aqui nos comentários Mas eu acho que foi ela E eu achei super legal as perguntas Porque tem várias perguntas que eu recebo por aqui no canal Pelos comentários ou até no blog Então eu achei interessante porque consegui reunir tudo do assunto num vídeo só Então vamos lá Primeira pergunta O que você coloca primeiro no carrinho? Ai gente, eu não tenho um item assim que eu coloco primeiro no carrinho Isso vai depender do supermercado que eu faço as compras Tem supermercado que tem as primeiras coisas de matimento Então eu vou no matimento Tem supermercado que tem primeiro as coisas de padaria Então eu vou nas coisas de padaria Segunda pergunta Tipo 1 é sempre escolhido por você ou você vai pelo preço? Eu realmente vou pelo tipo 1 Mas eu vou ser muito sincera com você, gente Mantimento é uma coisa que... Igual arroz É uma coisa que na minha casa dura muito Porque são só eu e meu marido E meu marido começou a almoçar em casa tem tipo dois meses Então antes era só eu na minha casa Então dura muito tempo Terceira pergunta Você prefere comprar as frutas no supermercado ou deixa pra ir até a feira? Bem, aqui em Belo Horizonte Feira, pra mim, é aquelas feiras ao ar livre Que até aqui em Belo Horizonte tem bastante Mas se for comparar o sacolão Que é aquele lugar fechado Que só vende frutas e legumes E às vezes tem açougue Em relacionado ao supermercado Eu gosto de comprar as coisas no sacolão Porque eu acho que a qualidade é muito melhor Aqui perto da minha casa tem um sacolão que entrega Então nesse último mês eu tenho viajado muito Então eu tenho deixado a lista com o dinheiro O meu marido ou a diarista liga Faz os pedidos e eles trazem em casa Eu acho muito prático Então eu vou no supermercado só pra comprar as outras coisas que faltam mesmo Como você escolhe a carne? Eu gosto muito de ir no açougue E olho os pedaços pra poder pedir pras pessoas cortarem Então aquele que eu acho que tá mais bonito Que tá mais vistoso, assim, eu compro Eu sou muito visual Adoro ir no sacolão, ir no açougue Eu fico analisando, eu fico apertando Se é coisa que já tá na bandejinha Eu fico apertando pra ver a qualidade Mas no caso, por exemplo, de frango Sabe aqueles frangos sadia, perdigão Que vem na caixinha Eu olho realmente o que tá com preço mais barato e levo Mas as outras carnes de pedaço Assim, que você pode pedir um pedaço Um quilo e tudo Eu sempre vejo o que tá mais bonito E peço no açougue Eu adoro Me sinto no shopping Gente, eu não sei pedir vocês Mas ir no supermercado pra mim Ou no sacolão Fazer qualquer compra de coisa de casa Parece que alivia a vontade de comprar É tão bom, né? Eu adoro Adorei essa pergunta, gente Rosquinha, Mabel ou Passar Tempo? Gente, Passar Tempo Apesar que eu nunca compro Passar Tempo Porque eu tô tentando emagrecer Então eu nunca compro Mas se eu tiver que comprar qualquer biscoito Eu vou comprar Passar Tempo, olha Que eu amo Alimentos congelados sempre Pra completar a frase Alimentos congelados sempre salvam a minha vida, gente Gente, realmente eu sei que não é adequado usar sempre alimentos congelados Mas eles me ajudam muito, muito no dia a dia Principalmente pra poder fazer pequenas porções pra mim e pro meu marido Então é excelente aqui na minha casa e me ajuda muito Na parte de produto de limpeza O que você costuma levar? Gente, a parte de produto de limpeza é meu parque de diversão Eu entro lá e fico olhando, olho os lançamentos, olho os produtos E eu gosto de variar as marcas Justamente pra poder testar Sempre coisas novas aqui na minha casa Então eu levo tudo o que eu tô precisando Né? O que eu não tô precisando Eu realmente não levo Mas se eu vejo alguma coisa nova Eu vou lá e compro pra poder ver se é legal Se é legal eu compartilho no blog Ou no Instagram Eu adoro olhar novidade de produtos de limpeza Realmente assim É uma das coisas que eu mais gosto de fazer no supermercado Você prefere supermercado grande ou a merceária do bairro? Gente, isso vai depender do que eu quero comprar no supermercado Por exemplo, quando eu quero fazer uma compra maior Tô precisando de muita coisa na minha casa Eu gosto de ir no supermercado grande Que eu vou ter mais variedade Se eu vou fazer uma recepção na minha casa Eu gosto de ir no supermercado mais gourmet Que tem produtos diferenciados Que vende produtos importados Que vende itens congelados de qualidade Então assim, aí eu vou e procuro esse tipo de supermercado Se eu quero apenas fazer umas comprinhas Ah, tá faltando um iogurte, um pão, um peito de peru Um frango Alguma coisa assim bem básica Eu vou no supermercado de bairro mesmo Porque ele tem um preço bom E é mais prático Então, resumindo Isso vai depender do que eu quero Mas o que der eu vou Assim, eu não tenho muita coisa Aquela coisa tipo só vou e tal A nona pergunta é O que não pode faltar nas compras? Eu acho que são coisas pra lanches Sabe? E tem isso pra café da manhã Que a gente consome muito Essas coisas pra umas comidinhas rápidas E frutas? Apesar de preferir ir no sacolão Pra poder fazer as compras das frutas Mesmo se eu tô no supermercado Eu volto com alguma fruta da minha casa Nem que seja uma banana Uma caixinha de morango Eu adoro Então seria essas Os itens pra poder fazer lanches E café da manhã E as frutas A última pergunta da tag, gente É pra poder marcar as pessoas Pra poder responder Bem, primeiro eu queria marcar você Que tem um canal aqui no YouTube E fala sobre esses assuntos de casa De lar Eu acho bem legal você responder essa tag Porque essas dicas de supermercado São sempre muito legais de ser compartilhadas Mas eu vou aproveitar Pra poder marcar a Paloma Soares Pá, eu acho que você ainda não respondeu essa tag Eu dei uma olhada aqui E eu acho que as suas leitoras vão adorar Ver suas respostas Eu vou adorar também E vou marcar também a Bel Do Casando com a Amor Pra poder responder essa tag E mostrar um outro lado Além do mundo de casamentos Aí no seu canal, hein Bel Bem, gente Eu espero que vocês tenham gostado Eu peço desculpa qualquer coisa A minha voz não tá 100% Mas semana que vem Vai ter o tour pelo AP Eu prometo Quero gravar uma coisa bem legal Vou pedir pro meu marido Pra me ajudar a gravar Porque eu quero mostrar Todos os detalhes da minha casa Pra vocês Eu espero que vocês tenham gostado De saber um pouco mais Das minhas compras aí Do supermercado Se você gostou desse vídeo Dá um joinha Se você não é ativo no canal Não deixa de se inscrever Um beijo E até o próximo vídeo